O Brasil foi o primeiro país a ter um serviço obrigatório de segurança e medicina no trabalho para as empresas que possuem mais de 100 funcionários. Mesmo assim, o país ocupa o quarto lugar no ranking mundial em acidentes no trabalho. As principais causas de concessões de auxílio doença acidentários são transtornos mentais e comportamentais. Por ano, cerca de 270 milhões de pessoas sofrem acidentes no trabalho de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho com mais de 700 mil ocorrências, ficando atrás apenas da China, que encabeça a lista com 15 milhões. Outro problema que ocorre no Brasil é que as estatísticas englobam apenas empregados com carteira assinada enquanto que aproximadamente 20 milhões de pessoas trabalham na informalidade. As estatísticas levam em consideração os registros oficiais. E aí os trabalhadores do setor informal, os trabalhadores muitas vezes do próprio setor do serviço público não estão considerados nessas estatísticas. Mesmo que levássemos em consideração só essas estatísticas, já sem dúvida nenhuma estaríamos numa situação que muito mais do que preocupante, ela é alarmante, ela é assustadora mesmo. Segundo a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, de cada cinco acidentes, quatro são com terceirizados. De dez empresas que há registros de acidentes, oito são terceirizadas. Em média no país, são 13 casos de terceirizados vítimas de acidentes por 100 mil habitantes. Dados do Tribunal do Superior do Trabalho apontam que, a cada dia de 2011, em média, 50 trabalhadores saíram do mercado por morte ou invalidez permanente. Dezoito mil acidentes registrados resultaram em morte ou invalidez permanente e 300 mil acidentes de trabalho, também em 2011, causaram invalidez temporária de trabalhadores. Os principais motivos são a redução do tempo para construir o metro quadrado, que antes era de 42 horas e agora é de 36. A terceirização ilícita, hoje, se terceiriza tudo dentro da construção civil. Falta de informação sobre prevenção e as condições de segurança no trabalho e a falta de profissionais com mão de obra qualificada. Apesar da construção civil liderar a lista no Brasil, aumenta o número de acidentes entre os motoboys. O motivo, segundo os especialistas, a necessidade de cumprir os prazos nas entregas e o aumento da frota de veículos nas cidades. Dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho apontam que, apesar do número de acidentes no país ter reduzido em 7,2% entre 2008 e 2010, o que se sabe é que o mesmo não acontece com os transtornos mentais e comportamentais, que são as principais causas de concessões de auxílio-doença por acidentes. Em 2011, foram 12.337 casos depressivos, estresse e transtornos de adaptação. O Ministério Público do Trabalho tem atuado de maneira enfática no combate a essa prática, questões como assédio moral, seja para cumprimento de metas, seja por que motivo for, que evidentemente nenhum motivo justificaria essa nefasta prática. Temos, inclusive, condenações milionárias dessas empresas, que, obviamente, não é o nosso objetivo que a empresa seja condenada, que a realidade seja modificada. Mas até essas condenações e essa atuação em casos emblemáticos, elas servem pelo caráter indiscutivelmente pedagógico. E nós vamos conversar agora com o especialista em Direito do Trabalho, o Dr. Nilton Corrêa. Muito boa tarde, Dr. Nilton. Como a gente viu aí na reportagem, os números estão reduzindo, mas ainda eles são altos. Por que no Brasil acontece esse tipo de coisa? Seria uma falta de aumentar o valor da punição? Pois é, o número não justifica, é extremamente enorme. Mas o Paulo, eu diria que o primeiro grande motivo, acho que é cultural mesmo. Somente a partir de 88, de 1988, com essa Constituição vigente, que nós conseguimos trazer para o texto constitucional o tema da saúde. E aí sim, aí criamos, inclusive, como um direito do trabalhador, posto como um direito do trabalhador, que os riscos sejam reduzidos. Então, é um direito de quem trabalha. Toda essa preocupação. E, claro, aí vários fatores pesam também na decisão do empresário na hora de ter esses cuidados. Ou seja, na hora de reduzir os riscos. E o valor pequeno nas coordenações, lamentavelmente, contribui para que haja um certo relaxamento, lamentavelmente, nesse ponto. E a quem que o empregado deve recorrer em causa de acidente do trabalho? Tá. Eu entendo que, em primeiro lugar, ir ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, que tem tido uma atuação muito importante nesse segmento, e também aos seus sindicatos. Se puder fazer isso preventivamente, muito melhor. Tá. E qual é a responsabilidade das empresas com relação à segurança dos trabalhadores? Pois é. Eu lhe diria que é plena, porque o direito à saúde, pela Constituição atual, é um direito. É um direito de todo cidadão e um dever do Estado e da sociedade em geral. A própria Constituição criou um seguro de acidente de trabalho. Nós chegamos, veja a que ponto que nós chegamos. Vai no texto constitucional a criação de um seguro de acidente de trabalho. Ou seja, é o reconhecimento de que temos um volume excessivo e precisamos criar um seguro para esse tipo de atividade. Atividades que deveriam ser desempenhadas pelos empregadores. Essa é a sua... Sim, sim. Qual é a responsabilidade legal das empresas? Há momentos em que a responsabilidade é objetiva. Quando que ela é objetiva? Quando o tipo de atividade que ela tem já traz em si a perspectiva de um risco. Ou o risco pela periculosidade ou o risco pela insalubridade. Mas há inerente o risco. Se falamos aqui de motoboy, recentemente o Tribunal do Sul do Trabalho entendeu que essa atividade de motocicleta, de serviço de entrega rápida por motocicleta, é inerente a ele o risco, porque ele está ali, como se viu, passando por carros, etc. Então, ele tem detentor de um risco. Aí a responsabilidade é objetiva. Fora dessas hipóteses, quando é uma atividade normal, uma escritória, etc., a responsabilidade da empresa é subjetiva. Ou seja, há de se provar que ela teve algum tipo de conduta lisiva ao trabalhador. E no caso do trabalhador que não está usando um equipamento de segurança e acontece um acidente? Veja bem, a empresa fornece o equipamento de segurança, o empregado não está usando e acontece o acidente. De quem é a responsabilidade? Então, vamos dividir assim, Paulo. Em primeiro lugar, ótimo quando é uma empresa que fornece. Infelizmente, não tem sido a prática mais comum no trabalho. Há também as que fornecem, mas o equipamento não é suficiente, porque o equipamento é mais barato, ficou mais em conta para a sua aquisição. Agora, fornecendo o equipamento correto, se o trabalhador não utilizar, ele tem de ser despedido. Essa é a prática, não se pode permitir, o empregador não pode permitir que ele forneça o equipamento e o empregado se recusa a utilizar. Ou seja, acontecendo um acidente, mesmo ele usando ou não e a empresa fornecendo o equipamento, a responsabilidade legal será da empresa. Sim, há uma transferência de responsabilidade. E no caso, por exemplo, de um motorista de caminhão que não é habilitado, é contratado por uma empresa e provoca um acidente. De quem vai ser a responsabilidade nesse caso? Pois é, veja assim, tome como comparação o que se divulga muito de um pai que não fiscalizou corretamente a chave, não guardou corretamente a chave do seu carro e a criança pega o carro, sai e tem um acidente. O pai é responsabilizado, evidentemente o pai é responsabilizado. No mesmo sentido, a responsabilidade civil pelos acidentes que ocorrerem ali será da empresa, sem dúvida alguma. Ela não terá nenhuma responsabilidade com relação ao empregado que, sem autorização legal, porque não tinha habilitação, foi dirigir o veículo. Doutor Hilton, muito obrigado mais uma vez por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Obrigado. Uma boa tarde, senhor.